Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o último dia do ano e hoje é dia 31 de janeiro e esse vídeo tá indo ao ar hoje provavelmente, mas eu queria trazer um vídeo assim, especial desse ano e falar pra vocês algumas das coisas retrospectivas boas que eu tive durante esse ano porque esse ano de 2014 foi um ano assim, gente, de verdade um ano muito legal Primeira coisa, eu queria pedir desculpa pelo valor do ventilador mas o ventilador está aqui embaixo de mim que está assim, muito calor mas enfim, eu vou pegar minha agendinha e vou ler os planos que eu tive no começo do ano, tipo, na virada de 2003 pra 2014, eu fiz uma lista com várias coisas que eu queria ter feito durante esse ano, fazer durante esse ano de 2014, então eu vou mostrar, eu vou ler pra vocês e vamos ver se eu consigo realizar e não e também separei aqui no computador algumas das coisas que foram mais legais que aconteceram comigo durante esse ano de 2014 e esse vídeo também vai ser um super especial gente, pra agradecer de verdade de coração todas as meninas e meninos que se inscreveram no canal durante esse ano as leitoras que estão comigo também desde o começo também é pra tudo isso, então vamos começar o vídeo pra não ficar muito longo essa aqui é minha agendinha então de 2014 gente, eu acabei de achar dinheiro mentira já comecei o ano veio, vou esconder de novo 60 reais eu guardei aqui e nem lembrava gente, ainda bem que não tava precisando nós paramos de 2014 fiz uma listinha ó vou ler pra vocês primeira coisa da lista é entrar pra academia tô lendo, tá pessoal pra não ficar cansativo então, entrar pra academia comprar minha moto começar a pagar um consórcio de carro pagar plano odontológico começar o inglês de sábado 10 mil inscritos até o final desse ano ai gente, eu vou chorar e viajar pra São Chico comprar uma TV de pelo menos 42 trocar nosso sofá tomar café da manhã com o meu amor diariamente eu me emocionei aqui a hora que eu falei 10 mil inscritos até o final desse ano é uma das coisas que eu quero contar pra vocês e as minhas antenas estão voando uma das coisas que eu quero contar pra vocês é que essa realmente era a minha meta humildemente pensando em 10 mil inscritos durante esse ano até o final desse ano e pessoal a gente tá deixa eu ver aqui agora exatamente quantos mil inscritos nós estamos foi mais do que eu esperava o começo do ano se eu não me engano em fevereiro eu tava com 3 mil inscritos e pra mim já era assim uma mega vitória gente uma mega vitória era já assim já era muito bacana ter 3 mil pessoas que curtiam o que eu tava fazendo o que eu tava escrevendo e tudo mais mas agora estamos com 16 mil 731 inscritos pessoal é muito 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 legal é muito gratificante então eu vou dar um ok aqui porque eu não né gente sem vocês primeiro lugar então eu queria muito agradecer como eu já disse no começo do vídeo eu queria agradecer demais a todas as pessoas que se inscreveram que de alguma forma se identificaram comigo com as minhas loucuras com o meu jeito de ser com a minha simplicidade porque querendo ou não o meu youtube não é o meu canal não é um vídeo de ostentação eu já falei isso pra vocês em outros vídeos pra quem me acompanha sabe e eu quero continuar com o canal agora em 2015 eu quero que o canal cresça que eu cheguei a 100 mil inscritos eu vou ser um pouco mais ambiciosa dessa vez bom 16 mil 731 inscritos entrar pra academia eu entrei dia 7 de janeiro então assim já comecei o ano na academia e eu posso falar uma coisa pra vocês pessoal foi a coisa que eu mais mais assim fiquei feliz em ter começado a fazer não só por a estima não só por isso mas pela minha saúde eu tinha muito problema renal eu tinha muito problema no intestino era tipo problema assim de verticulite que eu tinha no intestino não era intestino preso nada dessas coisas assim mas assim eu tive um problema no ano de 2013 com isso 2014 graças a Deus eu não tive 2014 foi um ano assim muito abençoado em relação a isso eu acredito muito que seja pela minha mudança de hábito em questão assim de me exercitar em questão de me alimentar um pouco melhor apesar que não tanto porque eu só come porcaria mesmo indo na academia mas assim eu acho que o organismo ele entende de uma forma diferente quando você vai pra academia sem contar que muda demais o corpo gente muda muito eu não tomo paniquete da vida eu não tomo uma gostosa linda e maravilhosa mas assim também não quero ficar mas eu quero ficar magra, bonita igual eu era eu já era magra mas eu era uma magra enganosa eu tinha muita pele eu tinha muita celulite então mas assim entrei e consegui é esse que é esse o recado que eu queria dar pra vocês comprar minha moto consórcio comprar minha moto dia 29 de janeiro eu fiz um consórcio da minha moto e em fevereiro acho que foi dia 2 de fevereiro eu fiz o consórcio do carro também aqui é uma das minhas metas pra 2014 então eu tenho duas metas três metas quatro metas realizadas dessas aqui todas que eu já fiz gente para plano odontológico também comecei a fazer olha só gente tá vendo começar inglês de sábado eu não fiz então essa meta também vai pra 2015 e viajar pra São Chico eu fui em fevereiro e vou agora em janeiro de novo então muito bom aconselho todo mundo aí então vou dar um okzinho aqui também porque a gente conseguiu realizar comprar uma tv menor pelo menos de 42 e trocar nosso sofá essas duas metas também eu não fiz esse ano gente eu não fiz acabei enrolando as coisas mas esse ano de 2015 não vai ter desculpa e essas duas também vão pro ano de 2015 com certeza tomar café da manhã com meu amor diariamente gente eu tentei faz quatro anos que eu sou casada até hoje eu não consegui fazer isso porque o Gustavo não gosta de tomar café de manhã de 12 coisas da minha lista eu consegui realizar sete coisas então eu consegui realizar mais da metade da minha lista de metas de 2014 agora eu vou falar pra vocês uma das as coisas que eu achei assim mais legais que me aconteceram durante esse ano de 2014 uma das coisas que me aconteceu que assim eu fiquei muito feliz gente parece bobagem mas na verdade pra mim não é comprei o meu tripé que é esse que eu estou usando agora pra gravar pra vocês gente comprei o meu tripé grande esse ano e comprei o meu tripé pequeno que chegou antes do final do ano antes de iniciar um novo ano porque eu pedi pelo AliExpress e ele é assim ó ai gente ele é muito fofo fala sério mas eu vou gravar pra vocês eu vou mostrar certinho quando chegar as três coisas que eu comprei no Ali eu vou gravar um vídeo só contando pra vocês sobre isso tá bom então se inscrevam no canal pra vocês verem se você não é inscrito ainda bom outra coisa também super legal que assim eu fiquei surpresa comigo mesma é que eu continuei fazendo meu curso de técnico em estética eu fiquei muito assim exonjeada sério gente porque eu queria muito ter desistido já no primeiro semestre eu não tinha curtido tanto e tudo mais aí eu falei meu eu fiz o primeiro semestre só tem mais dois fiz mais um semestre eu falei não só tem mais um então agora em março eu acabo esse curso técnico de estética eu fiz pelo Pronatec pra quem não sabe e resumidamente eu vou falar só isso eu fiz pelo Pronatec e não faria de novo não gostei mas tô terminando porque querendo ou não é um curso técnico e um dia pode me ajudar pode me favorecer de alguma forma outra coisa super legal também que eu fiz durante esse ano de 2014 foi fazer mais três tattoos novas muitas pessoas são contra muitas pessoas são a favor eu tô com meu coração em paz com elas então é tranquilo tá tranquilo e é isso eu fiz essa do braço meu bracelete fiz essa aqui escrita abençoada e fiz um diabantezinho pequenininho no pé eu não vou conseguir mostrar pra vocês outra coisa super legal também que eu fiz no ano de 2014 que foi uma das coisas assim que me fez que me fizeram acordar no ano de 2013 pro 14 foi porque em 2013 quase nada gente eu só trabalhava estudava e dormia só sabe o que é isso? que gente a vida passa e a gente fica assim e pra que? vamos viver vamos conhecer lugares diferentes vamos a praça andar de casa com os cachorros sei lá entendeu vamos fazer coisas diferentes então uma das coisas legais que eu fiz em 2014 foi dormir menos eu dormi menos porque em 2013 eu dormia demais gente eu dormia 6 horas da manhã aí ficava dormindo até as 4 ia trabalhar voltava às 10 dormia sabe assim então eu falei gente eu vou dormir menos no ano de 2014 e eu consegui tipo tem dias que eu acordo que eu vou dormir 10 horas acordo às 9 8 quando eu ia pra aula 6 assim sabe e eu achei legal quis compartilhar com vocês outra coisa foi que eu perdi bastante o medo de andar de moto na chuva e com pessoas na carona eu tinha muito medo quando eu tirei carteira eu falava muito pro meu marido que eu nunca ia andar com ninguém na minha garupa e que eu nunca ia andar de moto na chuva eu tinha muito medo mas sabe o medo tipo medo tipo quase uma fobia assim era muito medo era agoniante e daí conforme foi passando os tempos foram acontecendo situações em que eu dei carona em que em que eu tava andando de moto e precisava voltar pra casa voltei na chuva eu acabei perdendo medo e claro a gente sempre tem que ter um pouquinho de medo porque ficar sem nada de medo é excesso de confiança excesso de confiança dá muita cagada então um pouquinho de medo sempre é válido mas eu perdi bastante medo e eu achei super legal e quis compartilhar com vocês outro acontecimento fantástico que aconteceu em 2014 que eu nunca vou me esquecer foi o encontrinho que eu fiz aqui em Londrina com as minhas leitoras foi o meu primeiro encontrinho no dia 16 de julho e foram umas meninas lindas lá me ver gente a gente ficou junto a gente conversou a gente tirou foto a gente deu risada a gente compartilhou ideias a gente compartilhou conhecimentos e tudo mais e esse ano de 2015 eu quero muito fazer outro com certeza eu vou fazer aqui em Londrina mas eu quero fazer em outras regiões se possível for porque muitas meninas me pedem e assim gente quero muito como eu falei também sobre a viagem pra São Chico foi a primeira viagem que eu fiz com o meu marido depois de casada a gente quando namorava nós fomos pra Maringá que é muito aqui do lado tipo 40 minutos mas eu considero uma viagem porque a gente viajou mas assim eu e meu marido a gente fez essa viagem foi a nossa primeira viagem juntos então eu também considero um fato muito legal e quero viajar muito mais agora eu quero ir todo ano pelo menos outra coisa também que eu amei assim amei, amei, amei mesmo foi que eu voltei a fazer leilão e com isso eu viajei pra mais de 20 cidades esse ano e também viajei de avião aviãozinho em particular porque eu voltei a fazer leilão então com isso eu adquiro essa coisa boa sabe trabalhar e ao mesmo tempo se divertir conhecer lugares diferentes cidades diferentes e sempre bate e volta tipo vai na sexta volta no sábado ou vai na sexta volta no domingo vai na quinta na quarta e volta no domingo então é viagens rápidas que acabam não afetando meu relacionamento meu casamento nada disso e até porque eu vou ao trabalho não vou só passeio a gente acaba conhecendo mas é uma consequência e isso graças a Deus não foi nenhum problema nem pra mim nem pro meu marido porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer e por último e não menos importante pessoal é que o blog cresceu o youtube cresceu o instagram a página todas as minhas redes sociais cresceram muito mais do que eu esperei de verdade não é muitos vocês olharem os meus números não são muitos mas pra mim são e eu amo 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 fazer o que eu faço e com isso eu consegui parcerias com várias lojas muito 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 bacanas que acreditaram no meu trabalho que acreditam no que eu faço e em 2015 estamos aí gente vamos fazer metas novamente vamos fazer listinhas tudo que incentiva é que listei a gente falar que ai não precisa de um novo ano pra iniciar novas coisas pra novas metas todo dia a dia de recomeçar não precisa de um novo ano pra se iniciar novas coisas eu não acredito tanto nisso é que claro eu acredito que todos os dias eu sempre falo isso pro meu marido mas é verdade todos os dias nós acordamos e Deus nos permite isso então todos os dias nós podemos fazer a diferença podemos fazer o diferente podemos agir diferente ir atrás daquilo que a gente quer mas assim um novo ano estimula muito isso e assim é... pra gente não desistir daquilo que a gente quer igual eu fiz as minhas metinhas aqui as minhas listinhas as minhas coisas que eu quis fazer em 2014 e não conquistei porque eu não conquistei eu vou deixar e sempre quando a gente vai deixando sempre que a gente fala ah, onde eu faço a gente vai deixando pra lá então quando você faz uma lista quando você põe idealiza uma coisa assim você consegue imaginar e realmente ir atrás daquilo que você quer então por isso que eu fiz a lista e todas as coisas que eu não consegui realizar em 2014 com certeza eu vou fazer uma nova lista de 2015 e vou colocar essas coisas pra me incentivar e eu convido vocês a fazer esse tipo de coisa também eu acho que vale muito a pena muito a pena mesmo realmente eu acredito que esse tipo de coisa esse tipo de atitude realmente faz a diferença nada é caroceo como eu já falei então você tem que ir atrás você tem que batalhar você tem que conquistar e é você por você nunca fica esperando pelos outros porque a decepção é maior então gente é isso meus amores muito 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 obrigado de coração por vocês estarem aqui sempre por vocês acompanharem os vídeos avaliarem criticarem criticas são sempre bem-vindas construtivas é claro é muito 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 obrigada por vocês divulgarem compartilharem falarem de mim pra outras amigas é pelos comentários carinhosos que vocês me mandam pelos pelos conselhos que vocês me dão pelas dúvidas que vocês vêm tirar comigo porque isso significa que vocês confiam realmente em mim confiam no que eu tô fazendo isso é muito legal gente eu tenho amigas virtuais gente é muito legal isso é muito legal é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado das coisas que eu disse aqui que isso sirva de inspiração pra vocês que vocês vão atrás de sonhos de vocês que 2015 seja um ano sim maravilhoso cheio de realizações cheio de conquistas cheio de coisas boas as coisas ruins vêm não tem como a gente evitar as coisas ruins mas tem como a gente olhar avaliar parar pensar o porquê da situação tentar mudar a situação fazer de alguma coisa pra acontecer diferente ser diferente e viver diferente gente vamos viver vamos ser felizes vamos fazer e acreditar que vai dar certo porque se a gente não acreditar eu falei isso num vídeo já mas é verdade se a gente não acreditar naquilo que a gente quer que tá dentro do nosso coração porque se tá dentro do nosso coração eu tenho certeza absoluta que foi Deus que colocou aqui dentro pode ser um sonho assim surreal mas se você tem essa vontade dentro do seu coração pode ter certeza que Deus te permitiu ter essa vontade foi Ele que colocou essa vontade só que nada cai do céu e tem que correr atrás e você tem que você precisa mostrar pra Deus que você merece que você pode que você consegue fazer aquilo que você quer então vai atrás gente vai atrás e é isso tá bom um beijo meus amores um ótimo final de ano que vocês passem com as pessoas que vocês mais amam Deus abençoe muito cada um de vocês um ótimo 2015 fiquem com Deus e até o ano que vem e aí fiquem com as pessoas fiquem com as pessoas fiquem com as pessoas